A bonita movimentação dessas torcidas, contagiante, e nós vamos voltar com a Miss Pernambuco 2013, dando início ao desfile de maio. Peças assinadas pela Isca Viva com acessórios da Maria Paula Semijóias. E com cabelos de Félix Cabeleireiro e maquiagem de Diógenos Coelho, recebam agora todas as 26 candidatas ao Miss Pernambuco 2013. Oh, 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 bicho maluco beleza. Oh, 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 bicho maluco beleza. Oh, 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 bicho maluco beleza. Oh, 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 bicho maluco beleza. Bicho maluco beleza do marco amado. E agora o desfile triplo das nossas Miss Pernambuco. Começando com a Miss Afogados da Engazeira, Tainara Calistra. A jovem tem 18 anos e 1,70m de altura. Neste grupo também, a Miss Beleza Regional, Gabriele Corteiro, com 23 anos, 1,70m. E completando este primeiro trio, a Miss Bezerros, Brenda Melo, com 18 anos e também com 1,70m de altura. E agora o desfile triplo das nossas Miss. É a vez do nosso próximo trio, composto pela representante Brejo da Madre de Deus, Clécia Lima, de 21 anos, 1,68m de altura. Seguida da Miss Camaragibe Gerlani Chargas, que tem 24 anos e 1,75m. Finalizando este trio, temos a Miss Carpina Gabriela Freitas, de 21 anos e 1,73m. Seguida da Miss Carpina Gabriela Freitas, de 21 anos e 1,73m. A Miss Custódia, Aniele Simões, com 25 anos e 1,67m. E completando o trio, desfila. A Miss Fundação Gilberto Freire, Andriella Carla, com 23 anos e 1,78m de altura. E temos mais candidatas. Agora é a vez delas. Miss Gravatá Franciele Silva, ela tem 20 anos e 1,70m. A próxima do trio é lá do sertão, Isis Correia. Miss Ivimirim, que tem 18 anos e 1,70m também. Completamos com a Miss Igaraçu Samanta Diniz, de 24 anos e 1,74m de altura. E o desfile continua. Com elas, Miss Macaparana, Daniele Lima, com 21 anos e 1,72m de altura. Seguindo com a Miss Moreno, Jéssica Souza, de 21 anos e 1,71m de altura. Já a Miss Olinda, Mônica Andrade, tem 18 anos e 1,72m de altura. O próximo trio é composto pela Miss Paulista Luana de Paula. 18 anos e 1,79m de altura. Pela Miss Recife, Helena Rios. 20 anos e 1,74m de altura. E pela Miss Ribeirão, Alana Cavalcante. 18 anos e 1,71m de altura. Mais um grupo. Mais um grupo para nos encantar. Miss Santa Cruz do Capibaribe, Glaucia Arruda, de 25 anos e 1,68m. Temos a Miss São José da Coroa Grande, Etila Santiago, com 20 anos e 1,73m de altura. E desfila também a Miss Serra Talhada, Ana Gabriela Leal, de 18 anos e 1,76m de altura. Seguimos com a Miss Surubim, Ana Matheus, a jovem de 20 anos e de 1,70m de altura. De Itacoaritinga do Norte, vem Kelly Santos, vem Lely Santos, de 25 anos e 1,76m. Finalizando este grupo, seguimos com a Miss Toritama, a Slane Leite, de 24 anos e 1,68m. Finalizamos com a dupla formada pela Miss Triunfo, Andresa Carneiro, com 19 anos e 1,67m de altura. E pela Miss Chechel, Dayana Andrade, de 19 anos, com 1,72m. Parabéns a cada candidata, a todas as meninas lindíssimas, é até redundante nós falarmos disso. E daqui, enquanto elas se organizam para o próximo desfile, nós vamos para a Sala VIP com o Marcos. Boa noite, Nádia, boa noite, Raul. Estamos aqui muito felizes com este belo espetáculo, agora de traje de banho. Modelos maravilhosos da Isca Viva, com joias de Maria Paula Semi Joias. E eu estou aqui ao lado de Cecília Lima, que é editora de moda, está aqui prestigiando Miss Pernambuco. Cecília, o que você achou do traje escolhido pela organização do Miss Pernambuco? Olha, o traje de banho, para mim a escolha da cor foi essencial, valorizando todos os tipos de pele, porque uma das coisas importantes é ser justo com todas, que algumas cores ficam bem para umas e não ficam tão bem para outras. Então, isso eu acho que a organização foi muito feliz. Cecília, com relação ao corte do maiô, a gente tem visto em alguns concursos que usam biquínis, às vezes usam alguns maiôs cavados. Na sua opinião, como editora de moda, você acha que a escolha foi correta, que está valorizando, você já falou com relação à cor, o corte também do maiô? Porque a Isca Viva, que é uma marca tipicamente pernambucana, ela tem uma preocupação muito grande em trazer o que há de melhor, de mais moderno. E a escolha de um maiô para um concurso de beleza, às vezes, é muito difícil, porque, como você bem falou com relação às cores, valoriza muito alguma candidata e outras não. A modelagem também estava muito boa. Esse maiô mais comportadinho, tipo, engana a mamãe, ele fica bem em quase todos os corpos, e elas são lindas, né? Então, fica fácil. Difícil não ter, né? Difícil não ficar ruim, né? Num corpo perfeito. Miss Pernambuco 2013, Tribuna Band. E entre compromissos e visitas, as nossas 26 candidatas tiveram toda uma preparação durante essa semana, com aulas e palestras no resort Vila Ípica. Afinal de contas, não é fácil ser Miss, não basta ser só bonita. Não é só beleza que conta, tem que ter toda uma preparação por trás. É verdade, Nádia. Mesmo, pra valer. E outros requisitos, entre eles, muito importante é o passarela. Como a Miss maneja com o seu vestido longo, como anda, como caminha. A elegância. O charme que tem, natural, é importantíssimo. Então, o vestido de gala vai ser o nosso próximo traje para esta noite. Música Senhoras e senhores, com vocês a Miss Afogados da Engazeira, Tainara Calistra. A Tainara, que será a primeira a se apresentar em traje de gala. Música A Tainara usa look e veste, a Miss Beleza Regional, a Gabriele Cordeiro, vestindo Blue Angel. E completando este trio, Miss Bezerros, Brenda Melo. Ela usa um vestido do Jardim das Noivas. Música Seguimos com a Miss Brejo da Madre de Deus, Clécia Lima, usando uma peça de Alexandre Dutra. Temos também a Miss Camaragibe, Gerlani Chagas, vestida por André Paiva. E a Miss Carpina, com um Marinha Dantas. Com muito charme e muita elegância, com vocês, Miss Caruaru Andresa Alves, vestida por Léo Sandris. Já a Miss Custódia, Aniele Simões, usa um vestido da Meg Alta Costura. Alexandre Dutra, é quem veste a Miss Fundação Gilberto Freire, Andriele Carla. Continuamos com a Miss Gravatá, Franciele Silva, usando Blue Angel. Desfila também a Miss Ibimirim, Isis Correia, usando Vitrine Modas. E finalizando esse trio, Miss Igarassu, Samanta Diniz, vestindo André Paiva. Música 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 Agora é a vez delas. Miss Macaparana, Daniele Lima, usando um vestido da Loja Linda e Sensual. Segue também a Miss Moreno, Jéssica Souza, usando um Heron Menezes. Completando o trio, com a Miss Olinda, Mônica Andrade, vestida pela Amarelo Mel. Música Seguimos com o desfile da Miss Paulista, Luana de Paula. Música Usando um Mozart Ferre. Música E encanta também a Miss Recife, Helena Rios, com Noemi Renascens. Música Seguindo com a Miss Ribeirão, Alana Cavalcante, usando o vestido de Sueli Medeiros. Música Música E para continuar com esse clima de muito glamour, desfila Miss Santa Cruz do Capibaribe, Gláucia Arruda, vestida por André Paiva. Temos a Miss São José da Coroa Grande, Etila Santiago, usando Jéssica Taylor. Já a Miss Serra Talhada, Ana Gabriele Leal, vestida Maria Meson. Música Mais um trio na passarela. Agora é a vez da Miss Surubim, Ana Matheus, usando o Ateliê Maluca. Lely Santos, nossa Miss Taquaritinga do Norte, vem com um Silvano Manon. E já a Miss Toritama, a Islane Leite, nos encanta com um Ari França. Música E nosso último grupo, desfila em traje de gala, é composto pela Miss Triunfo Andressa Carneiro, usando Sueli Medeiros. E a Miss Chechel Tayana Andrade, usando Ricardo de Castro. Música 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 As Misses já brilharam no traje casual, no traje de banho e no traje de noite, dando um espetáculo de beleza e glamour. E durante a semana, as candidatas foram analisadas por um júri especializado. Esse júri avaliou todas essas candidatas sem que elas percebessem. Exatamente, foram muito discretos e observadores. Esse júri selecionou essas 12 beldades. As 12 beldades que vão continuar hoje na disputa. Agora está na hora. A hora de conhecer quem são essas 12 finalistas. Nesse momento, o coração está batendo mais forte. É muita emoção. O sonho de ser eleita Miss Pernambuco 2013 está cada vez mais perto de uma delas. Exatamente. Como nós já dissemos, o júri já selecionou as 12 candidatas que vão continuar na disputa desta noite. Já chegou em nossas mãos o nome de cada candidata, dessas 12 candidatas. Lembrando que cada uma delas foi avaliada por um júri que ficou infiltrado no decorrer dos ensaios, dos compromissos. Então, elas foram avaliadas no decorrer do dia. Vamos lá? Todas as ações que aconteceram desde o momento em que elas estão juntas. Vamos chamar agora 12 candidatas finalistas para esta etapa de forma aleatória. Aqui não há uma colocação específica de primeira, segunda ou décima segunda. Vamos chamar 12. E elas vão continuar com o sonho vivo de ser a Miss Pernambuco. Entre elas destacamos a Miss Beleza Regional. Próxima semifinalista, Miss Paulista. Camaragibe. Convidamos ao palco, Miss Ribeirão. A Miss Recife. Serra Talhada. Vamos chamar mais uma candidata entre as 12 finalistas. A Miss Caruaru. Próxima candidata semifinalista, Miss Santa Cruz do Capibaribe. Convidamos também a Miss Igarassu. Vem à frente, Miss Macaparana. E ainda a Miss Moreno. Falta apenas mais uma candidata. Para fechar as 12 semifinalistas, São José da Coroa Grande vem à frente. Essas são as nossas 12 finalistas. Uma delas. Uma delas será coroada a mais bela de Pernambuco em 2013. E nós agradecemos muito. Cada uma dessas candidatas são sim vitoriosas, são sim guerreiras. Parabéns a todas elas que também deram um show no palco, um show de disciplina e dedicação. E nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais do Miss Pernambuco 2013. Bebrizzi. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto